Em navegantes, a prefeitura está instalando bicicletários por toda a cidade. É isso mesmo, o objetivo é organizar as vias, incentivar o uso da bicicleta e trazer, claro, mais segurança aos ciclistas. Exatamente, mas atenção, quando o trabalho for concluído, vai ser proibido colocar a bicicleta nos postes da cidade. Então fique bem atento para as regras. Bicicletas por todos os lados, em navegantes é assim. O meio de transporte é um dos mais utilizados. Por aqui, são 84 mil habitantes e uma média de 12 mil bicicletas. Ou seja, aproximadamente um em cada sete habitantes tem uma bike. E o problema tem sido achar lugar para guardá-las. E tem bike amarrada até em placas de trânsito. Para evitar esse problema, a Fundação de Vigilância e Trânsito do município está criando bicicletários. Os bicicletários serão instalados por toda a cidade, especialmente aqui no centro, onde concentra o maior número de bicicletas. Por aqui, serão instaladas mais de 220 vagas. Pela organização, pela beleza da cidade, de não colocar bicicletas em cima de praças, em placas, em árvores. E fazer também, ordenar esse estacionamento de bicicleta. Fazer ter num local só, um bicicletário, ou em alguns pontos específicos da cidade, principalmente aqui no centro, são cerca de três pontos que nós temos, para melhor acomodar os ciclistas e as pessoas, os trabalhadores também, que utilizam muito essa região aqui para fazer o seu serviço ou para atravessar até para Itajaí. No centro já foram instalados 37 bicicletários com seis lugares cada. A maioria deles estão sendo instalados próximos a câmeras de monitoramento. A intenção da Nave Trã é proibir que as bicicletas sejam instaladas em postes e placas de trânsito. Os ciclistas estão sendo orientados. Após o prazo de 30 dias, quem descumprir a regra poderá ter a bicicleta recolhida. Se for o caso, vamos remover ao pátio da Nave Trã, sem custo algum, e que possa, em seguida, o morador, o ciclista, o cidadão, ir lá retirar sua bicicleta de forma segura. Ele vai ter que comprovar, ele vai ter que apresentar algumas formas de comprovação, ou seja, com nota fiscal, ou seja, com fotografias antigas que comprovem que ele estava com aquela bicicleta. Outras formas que a gente possa comprovar e fazer a entrega adequada ao verdadeiro proprietário. Exatamente. O que é difícil para qualquer cidade hoje é manter o controle e saber quantas bicicletas são utilizadas pelos cidadãos. No entanto, esse oferecimento de bicicletários públicos deve atender a demanda. Mas que demanda é essa? Qual é o número de ciclistas na cidade? Por isso que quando se tem a busca de informações por parte do município, até mesmo um censo, é bom pedir para que isso também seja incluído para atender a população. O que é o número de ciclistas na cidade?